Tudo bom, continuando a game play do GRID, e os campeonatos da temporada 3, estamos pegando o campeonato com 3 pistas e o carro é especifico pelo campeonato, não temos opção de escolha, caramba, carrinho é bom em, dei uma segurada para não dar no meu parceiro vamos passando aos poucos os nossos oponentes, o carro tem que tomar cuidado, que ele acelera muito e anda também, problema que ele dá uma saída bruta, se acelerar no lugar errado, já era, para rodar é fácil para caramba 6 voltas, já entramos na segunda, em terceiro, vamos tentar assumir a liderança da corrida Ok, vou tentar fazer com que eles ataquem Ok, eles começaram a atacar entramos na terceira volta, já estamos em primeiro, vou ir mandando meu parceiro, tenta melhorar a posição dele, por que já vi que deu foi ruim meu parceiro dirigindo esse carro, não é muito bom, largo até que em uma boa posição, agora fui olhar está em ultimo, ai me complica entramos na quarta volta, tudo certo até o momento, só continuar Entendido, vou pedir para avançar Ok, avanço confirmado entramos na penúltima volta, tudo certo até o momento, da minha parte está tranquilo, meu parceiro está na bosta só estou tomando cuidado, para não perder a volta, as vezes vou forçando um pouco mais, já viu, pode dar bosta entramos na volta final, tudo certo, só finalizar a corrida, e iniciar a proxima vou pedir para o seu colega tentar melhorar a posição dele ok, eles começaram a atacar eu quem? Abertura estamos iniciando a segunda corrida do campeonato, 5 voltas, dessa vez meu parceiro já era, não vai terminar essa corrida bem não tem que segurar bem aqui os cara quase parando o carro, uma curva bem aberta, quase deu bosta, eu falo que tem hora que tem que tomar cuidado, por que dá para rodar ele fácil vamos lá, por fora mesmo, só vou tomando cuidado para não ferrar a corrida de ninguém, é capaz de me lascar também ai me complico quase paro o carro na curva, atrapalhando, pelo jeito é uma pista com volta bem rápida, caramba, olha o carro como vai rapaz, tem que tomar cuidado em, se não segurar isso você vara a pista, entramos na segunda volta, em primeiro lugar, só fazer tudo certo agora ok, eles começaram a atacar entramos na terceira volta, na minha parte estou tranquilo, quando pega o jeito do carro, só vai embora, o problema é que não dá para contar com meu parceiro não parece que ele não consegue dirigir esse carro também não vamos lá, se o Gobindy precisa ser destruída por dentro do carro, se for voltar com o carro vamos lá, vamos lá para que ele não peguei, só vai tocar o carro sem o carro sem o carro sem o carro vamos lá, vamos lá, vamos lá entramos na penúltima volta, tudo certo, eu em primeiro, parceiro em ultimo, só continuar até finalizar a corrida avanço confirmado, falei que podia dar bosta, segura, deu ruim, meu parceiro também foi, me imito, agora entendi por que meu parceiro só chega em ultimo esse carro está rodando com uma beleza, maravilhoso com isso entramos na volta final, já garantimos o campeonato com essa pista, vamos iniciar a ultima para finalizar o campeonato e aí e aí e aí Vamos lá. estamos iniciando a corrida final do campeonato, pelo menos o tempo está bom, se viesse uma corrida com chuva nesse carro, tinha dado merda há muito tempo 6 voltas também começaram a atacar já estamos em primeiro, tem algumas áreas que precisa tomar bastante cuidado, se não dá para dar uma cagada com esse carro aqui que é bem fácil entramos na segunda volta, em primeiro lugar, só fazer aquela volta tranquila, meu parceiro em segundo por milagre oh ou 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 terceira volta, até o momento tudo tranquilo, dobradinha da equipe tudo certo ae nessa estou até segurando um pouco mais o carro, para não rodar como fiz na ultima pista, mais tá bom, quarta volta entramos na penúltima volta, tudo certo até o momento, por incrível que pareça meu parceiro está em segundo, quase deu bosta com isso entramos na volta final, já vencemos o campeonato, tudo certo nessa parte, no próximo vídeo continuamos com os campeonatos da temporada 3, se gostou deixa o like e se inscreva no canal, até a proxima com os campeonatos da temporada 3, se inscreva no canal, até a próxima